sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas nosso canal continua antenado em tudo que roda no dia a dia do nosso Vascão está conhecendo aí agora peça gentileza para se inscrever aperta o botão vermelho ativa o sininho de notificações e deixa aquele like like ajuda e fortalece muito o nosso canal a eleição online do Vasco segue acontecendo são 3.117 sócios que fizeram cadastro para votar uma vez que de forma presencial nós tínhamos mais candidatos e tínhamos também a presença de 3.440 votantes e de forma online não dá para fazer aquela boquinha de uno então não existe nenhum número tá nenhum número ali é de quem tá à frente ou não fato é que segue ali as liminares ocorrendo estou ligado em tudo que tá ocorrendo para ver se a eleição vai mesmo até as 10 ou se ela cai antes até o momento momento por volta de meio-dia ela segue acontecendo normalmente e nós temos ali a eleição ocorrendo de forma online agora pela manhã de sábado fomos pegos surpresa com a seguinte notícia que o Vasco estaria interessado no meia ofensivo ali Alem Alilovic que atuou pelo Barcelona e também estava no Mila seu contrato foi encerrado jogador de 24 anos e ele está livre no mercado tá o homem ali tá sem sem time para estar jogando tá o jogador teve ali foi bem muito bem avaliado pelo sapinto e era até tido como plano A para o Vasco está sendo contratando para o hotel né o fim do Campeonato Brasileiro por mais tempo uma vez que já passou a janela de transferência o Vasco não trouxe né jogadores ali de fora do país e agora precisa e corre quanto tempo para estar reforçando a equipe vascaína com jogadores que estejam livre né sem contrato no mercado principalmente vindo de fora do Brasil tá a Alem Alilovic segundo as informações trazidas pelo gol.com fez uma pedida salarial muito alta fez com que o Vasco recusasse e não quisesse ali por enquanto mais o jogador nós estamos antenados é claro que tendo uma reviravolta nesse caso eu estaria eu também trazendo informações para vocês o Vasco entra em campo às quatro e meia da tarde quanto esporte precisando muito da vitória e essa novidades que nós temos trazidos pelo nosso amigo Gilmar Ferreira nos dão conta que o Andrei deve estar sendo barrado e indo para o banco de reservas mas a dúvida que a nossa cabeça é Bastos e Werley realmente serão titulares já busquei muitas informações e todas e a gente tem nos dado conta que os dois serão titulares e a provável equipe do Vasco para estar enfrentando o esporte é a seguinte Fernando Miguel Léo Matos a estreia de Jadson Werley e Ricardo Graça Neto Borges fechando a lateral esquerda Alina Meiuca Léo Gil e Bastos tá Léo Gil e Bastos Benítez Canos Cano e Tales essa aí é a provável escalação vindo ali do jornalista Gilmar e eu espero que seja o melhor para o Vasco já vi muitos sucedores ali até perguntando Bastos é sério mesmo mas nós estamos antenados tá um ponto positivo durante a semana que Caio Lopes destruiu nos treinos e pode estar sendo ali uma surpresa quem sabe na relação ou até entrando durante o jogo nós temos que apoiar o Vasco são os jogadores que nós temos eu confesso a vocês quero muito mais muita vitória hoje que seja um dois a um para o nosso Vascão e vocês qual placar para hoje tem um todos um excelente sábado daqui a pouco tem gigante da colina vamos que vamos tchau